Olá, sejam bem-vindos ao canal Quem é Quem, e no vídeo de hoje eu trago a história de Laura Brannigan. Mas antes de iniciarmos esta história, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever se não é inscrito, e bora lá ouvir esta história. Laura N. Brannigan nasceu em 3 de julho de 1952, na cidade de Monte Sisko, no condado de Winchester, em Nova York. Apaixonada por música desde a infância, começou a cantar no coral de uma igreja em sua cidade natal. Durante a adolescência, venceu diversos concursos musicais em boates em Nova York, logo atraindo a atenção da indústria fonográfica, sendo convidada a gravar disco em pouco tempo. Casou-se em 1978 com seu noivo, o advogado Lawrence, 16 anos mais velho que ela. Apesar de ter feito tratamento para engravidar, não obteve êxito, então o casal não teve filhos. Em 1994, seu marido foi diagnosticado com câncer coloretal. Laura retirou-se temporariamente da cena musical, no auge da sua carreira, para acompanhá-lo nos tratamentos, quiroterapia, radioterapia. Seu marido faleceu em 15 de junho de 1996, o que a fez entrar em depressão e necessitar de auxílio psicológico. O retorno aos palcos lhe deu força para continuar. Em entrevista, revelou que a música era sua maior fonte de alegria e inspiração. Apesar de ter mantido outros relacionamentos, não casou-se novamente. Conhecida por sua energia e presença de palco, ficou conhecida devido a famosas músicas de sua autoria, e uma delas chamada Glória. Além de suas músicas, era também conhecida pelo poder e extensão da sua voz de soprano, que chegava a alcançar 4 oitavas na escala musical. Após vencer concursos musicais em boates e gravar participações em alguns discos, somente começou a ficar famosa em sua carreira artística quando começou a trabalhar fazendo back vocal nos shows de Leonardo Coates, nos anos 70. Em 1973, entrou para uma banda chamada Mildo, no qual autuou como vocalista, porém a banda não obteve sucesso e se desfez no mesmo ano. Em 1981, lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Silver Dream. Neste álbum, algumas faixas chegaram a ser executadas em rádios. O singe Look For A Nobre One chegou a ser lançado oficialmente na canção Full Arf e teve videoclipe. Porém, na véspera de lançamento, o álbum foi cancelado. Tornou-se conhecida do grande público em 1982, após o sucesso da música Glória, versão de uma canção do cantor e compositor italiano Humberto, que lhe rendeu sua primeira indicação ao Grammy. E assim, veio o primeiro álbum solo, intitulado Brain. Além da música Glória, o álbum tem outros sucessos, como All Night Watch Me. Este segundo álbum trouxe também as baladas românticas Solitary, Live With You, gravada mais tarde por Mitchell Button, que conseguiram manter o nível de sucesso atingido pela música Glória. A cantora também gravou neste mesmo ano a canção Imagination, para a trilha sonora de Fresh Dance, e também fez a sua primeira atuação como atriz no episódio Fox Trip, no seriado Chips, no qual ela interpretou a personagem Sarah. Em 1984, lançou seu terceiro álbum, intitulado Self Control. A versão do cantor italiano Ralph, cujo vídeo dirigido por William, foi inicialmente banido da MTV, por ser muito sexualmente sugestivo. Além de Self Control, o álbum teve outros singles de sucesso, como The Look One e Te Amo. Essas músicas é uma versão do sucesso de Toze. Esse foi o álbum mais vendido de Laura Branagh. No mesmo ano, gravou a canção Hot Night, para a trilha sonora do filme Ghostburtr, e participou do seriado Automan, no episódio The Mutant, na MTV. Ainda em 1984, gravou a canção Shapes Shooter, para o filme Body Rock. Em 1985, é o ano do álbum Ode Me, o seu quarto álbum de estúdio. Este álbum trouxe grandes sucessos, como Spanty It, iPhone de Sumi e My Bee. Trouxe também sucessos moderados, como For Everyone, regravação de um sucesso do grupo Alphaville. Neste mesmo ano, Laura Branagh atua em seu primeiro papel protagonista no filme Monster Grill, também conhecido como Deta P. No filme, Laura interpreta Mônica. Foi lançado em 1987 o quinto álbum, chamado Toze, que inclui o tema Straygrass, produzido por Stoke e Walter M. Esse disco teve como grande sucesso a canção The Power of Love, regravação da canção de Jennifer Rusch, que havia feito algum sucesso dois anos antes. Porém, na versão de Branagh, o T foi omitido do título, ficando apenas por Power of Love. O álbum teve também sucessos moderados, como a música Krayoff e o Spirit of Love. No mesmo ano de 1987, ela grava uma participação no CD de Soy Como Que Era e Ser, álbum do cantor mexicano Luis Miguel, produzido por Juan Carlos. O grande hit foi um dueto na canção Sim Habla. No ano de 1988, Laura Branagh, seu segundo filme chamado Backstage. No filme, seu personagem é Kate, uma estrela pop americana. No mesmo ano, gravou o dueto com Come e My Life, para a trilha sonora de Um Príncipe em Nova York. E também You Love, para o filme Salsa. Em 1990, lançou seu sexto álbum de estúdio, com o nome chamado Laura Branagh. O álbum teve grande repercussão e trouxe sucessos como Mourne Line, Nível e Marlon. Músicas que não foram singles oficiais também ganharam popularidade, como é o caso da balada romântica no Price. Em 1991, atuou no seriado Monster, no episódio A Face do Rádio, onde interpretou a personagem Amanda. Em 1993, foi o ano de Overmary Witch, o sétimo álbum de estúdio da cantora. Este, porém, não foi muito aceito pela crítica, talvez pelo fato de ser um álbum mais independente e pessoal de Laura Branagh. Mas, mesmo assim, teve grande sucesso no overall, e sucessos moderados, como o de Timber Monster. Em 1995, lançou Do Our Light, regravação da canção de Dona Summer, que seria seu sétimo single. Para sua primeira coletânea oficial, chamada Terbash Burngan, a coletânea também trouxe regravação do show Me River. Em 2002, interpretou Janice na peça Love. Em 2004, ano de sua morte, foi lançado um álbum, Remember, que contém algumas faixas inéditas gravadas por Burngan e novos vocais para a música Gloria e a música Self Control. Burngan faleceu enquanto dormia em sua casa, em Nova York, no dia 26 de agosto de 2004. A causa foi atribuída a um anerisma cerebral não diagnosticado. Foi relatado na mídia que a artista estava tendo dores de cabeça por várias semanas antes de sua morte, mas não procurou atendimento médico. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram espalhadas por Long Slant.